Olá, hoje dia 7 de dezembro de 2018, começa mais um Bom Dia Mercado, eu sou André Moraes, analista de investimentos. Esse programa geralmente é um programa que acontece ao vivo, mas hoje bem no horário do programa tem uma reunião, então para que não ficasse aí sem fazer o programa, resolvi fazer gravado. Então vamos lá falar um pouco do mercado ontem, a gente tinha uma perspectiva de abertura em gap de baixo, ela realmente aconteceu, um gap forte de mais de 1% e com o passar do pregão a queda foi até maior, chegou a ser superior a 2%, até que no meio da tarde tanto o mercado americano começou a subir quanto o brasileiro também começou a subir. Lá fora era uma queda até maior do que a nossa aqui, o Dow Jones em algum momento do dia chegou a estar caindo mais de 3% e com essa recuperação no final do dia praticamente zerou a queda lá fora, praticamente zerou a nossa queda aqui também no Brasil, foi uma queda bem intensa, meteu bastante medo e principalmente as falas dos diretores do Fed ontem na parte da tarde aliviaram um pouco o mercado e fizeram ele voltar para perto da estabilidade. Então a princípio foi só um susto, deixou um candle razoável no gráfico, a partir do aparecimento dele é mais provável o mercado continuar na tendência e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O que a gente tem agora pela manhã é o mercado americano pesando de novo, não igual ontem, mas nesse momento são 8h25 da manhã, ele cai 0,41% enquanto o Dow Jones Futuro cai 0,39%. Hoje dia de reunião, mais um dia de reunião da OPEP, o petróleo trabalha neste momento perto da estabilidade, mas o acordo que todo mundo espera que se chegue lá na OPEP vai ser extremamente importante para o dia, acho que é para a evolução do preço do petróleo e portanto para a Petrobras, que é uma ação representativa do nosso mercado, então é bom ficar de olho. A gente tem também as mineradoras lá em Londres subindo, 1,63% a BHP, Angola América 2,17%, Rio Tinto 1,74%. Só que hoje essa referência é ruim para a gente pensar em como é que seria a abertura de Vale, justamente por conta do descasamento entre o fechamento da Europa com os Estados Unidos. Quando a Europa fechou ontem, os Estados Unidos estavam caindo quase 3%. Quando a Europa abriu hoje, ela precificou essa recuperação americana do mercado americano e do mercado do mundo inteiro, então esse percentual de alta das mineradoras talvez não traga uma abertura tão positiva para a Vale, pelo contrário, pode ser até que seja negativa. Então, para a Vale falta um pouco de referência para hoje, tá certo? Vamos dar uma olhada um pouco no gráfico, entender exatamente isso que eu falei do Bovespa, a gente tem um candle que é exatamente o contrário do candle de segunda-feira. Então, na segunda-feira a gente teve o mercado abriu com força, foi lá em cima e recuou, fechou o dia largando a sombra superior muito grande. O que a gente falava a partir desse ponto? Bom, a partir do aparecimento de um candle como esse é mais provável uma correção da tendência, pelo menos até o ponto de suporte que é essa região de médias móveis. Ontem o candle que ficou exatamente o contrário, abriu, caiu, os compradores ganharam forças e trouxeram o preço aqui, perto do preço de abertura, deixando uma longa sombra superior. A partir do aparecimento desse candle, é mais provável o preço retornar para teste de topo. Mais provável não significa que tem 100% de acerto, nada no mercado tem 100% de acerto. Então, o que a gente vai fazer é cuidar dos nossos stops se eventualmente esse movimento falhar, e às vezes falha, e o mercado continuar a corrigir, como nós só temos praticamente operações de compra, a gente vai ficar de olho nessas operações e se corrigir ao ponto de furar o fundo do gráfico de 60, a gente cai fora dessas operações. Agora, essa queda de mercado foi suficiente para estopar uma das operações que a gente iniciou essa semana, que foi exatamente Petrobras. É bom falar, é bom falar quando dá certo, é bom falar também quando dá errado. Então, Petrobras, a gente achou que ela rompendo os 26 e 25, 26 e 26, ela poderia entrar em tendência de alta e subir, só que ela perdeu força no meio do caminho e rompiu o fundo do gráfico de 60, que era exatamente esse, e aí aqui a gente admite que errou a operação. As outras operações que iniciaram essa semana estão todas razoavelmente bem. Tupi deu entrada no rompimento de 20,06, fechou bem, 20,38, tomara que tenha uma continuidade hoje dessa subida de mercado, para a gente continuar bem no ativo. Rio 3 não deu entrada, pelo contrário, corrigiu e, portanto, nem vai dar mais entrada essa semana. Mesma coisa de movida, também corrigiu, perdeu força, não deu entrada e provavelmente não vai dar. TCSA deu entrada já a partir de segunda-feira no rompimento de 1,29, fechou acima do nosso preço, mesma coisa acontecendo. Aliás, Lojas Renan fechou exatamente no nosso preço, 2 centavos abaixo, mas também deu entrada na semana. HGTX fechou um pouco acima do nosso preço de entrada, que foi R$2,603. Cirela também, um pouco acima do nosso preço de entrada, que foi R$14,61 e talvez aí a que andou um pouquinho mais foi BRF, já tinha fechado acima do nosso preço na quarta-feira e ontem também fechou acima do nosso preço, perfeito? Então, Ibovespa, apesar desse mercado americano caindo agora pela manhã, tá certo? A gente não precisa apostar agora, fazer operações agora com o mercado fechado, né? Mas, principalmente, se a gente abrir e romper a máxima do dia de ontem, né? Eu acho que tem uma boa possibilidade aí do mercado continuar a subir, tá? Hoje, pessoal, é muito importante a gente ficar de olho primeiro na reunião da OPEP, a gente já falou, tá? E também aqui, quando você vê em calendário econômico, tá? Tem o payroll, tá? Que vai sair às onze e meia da manhã. Qualquer coisa, pessoal, feita antes disso, ou qualquer coisa dita antes do payroll, que se a perspectiva é essa ou aquela outra, passa a não valer nada quando sai o payroll, tá certo? Uma aceleração, vindo, né? Um relatório de emprego acima desse número, que é a projeção da maioria dos analistas, é bom para a economia e, mais em compensação, talvez incentivaria uma alta maior de juros por conta do FED e um número abaixo disso é ruim para a economia, mas em compensação ratifica, né? Essa possibilidade de menos juros por parte do FED. Então, quanto menor foi esse número, melhor, né? Então, por incrível que pareça. Então, esse horário das onze e trinta, né? Vai acabar definindo para onde vai o mercado, tá? Eu espero, sinceramente, que seja para cima, só por uma questão simples, né? A gente tem aí, na maior parte dos ativos que a gente está posicionada na compra. Se vier para cima, vai ser muito melhor para as operações swing trade. Se vier para baixo, a gente tem que saber se virar com day trade e deixar os nossos stops muito bem colocados, muito bem postados, tá ok? Já falamos de pet 4, no caso da Vale 3, é aquilo, né? Ela está em tendência de baixa no gráfico de 60, a gente conversou bastante sobre isso. Ela subiu, agora desceu, vai testar esse fundo anterior, se romper esse fundo, continua em tendência de baixa, se em algum ponto aqui desse movimento ela ganhar força e subir, a gente pode pensar em compra no rompimento do pivô de alta, mas isso está muito longe e difícil de acontecer neste momento, tá certo? GGBR4, que a gente falou, do setor complexo, um setor aí que não tem tendência bem definida, é só olhar o gráfico, a gente percebe que GGBR4 vive uma lateralização, nada diferente de CSNA, também aí um setor, também um ativo, né? Que vivem a lateralização, teve até uma boa recuperação no dia de ontem, os em Minas, também parecido com essas outras duas, a diferença é que os em Minas tem mais cara de tendência de alta, né? Tem um fundo aqui nesse ponto e agora um fundo mais alto, deixou um topo mais alto que o topo anterior, se tiver um pivô de alta no gráfico de 60 nos próximos pregões, não hoje, né? Que ficaria um stop muito grande, mas nos próximos pregões a gente pode até pensar em compra com ela, tá? E Tube4 foi a primeira que se recuperou ontem, né? Terminou, inclusive, num dia que o Ibovespa ainda ficou negativo, ela terminou positiva. A gente tem uma recomendação de compra neste rompimento, com stop aqui nesse fundo, que ainda tá valendo, tá? Já deu saída parcial, tomara que ela consiga ganhar força e se embora. Mesma coisa acontece com o BBDC4, também ganhou força, também fechou muito bem, o stop dela continua abaixo de R$31,70, bom pra quem tá posicionado. BBAS, a gente não falou de nenhuma operação, mas também continua bem. Lembra que a gente falou de uma consolidação nessa região, seria muito importante que ela não perdesse essa consolidação? Pois bem, até trabalhou abaixo desse ponto durante o intraday dos últimos três dias, mas acaba fechando acima, né? Perfeito, a gente continua de olho nela pro rompimento, caso aconteça, de R$45,90, a gente pensar aí numa operação de compra com BBAS, tá ok? Quem sabe a próxima operação ia se fazer, tá? E a BEV3, a gente já conversou... opa, tá nos três minutos, vamos lá colocar o gráfico diário aqui. Pronto. A BEV3, vamos lá, aí... Bom, enfim, é um gráfico diário feio, sem muita novidade, sem muito o que fazer, né? Como eu falo todo dia pela manhã pra vocês aqui, qualquer coisa em BEV é no rompimento dessa linha de tendência que tá aqui. Aliás, já tá traçada a linha, não precisa nem de eu traçar. Antes disso, é pegar um gráfico diário ainda sem uma tendência de alta muito bem definida, portanto, nada a se fazer, tá ok? Ontem também de novidade, não positiva, né, mas só como novidade, a Embraer, que já tinha um gráfico feio, já era um gráfico difícil, né, mas um juiz aqui de São Paulo deu uma pausa na fusão da Embraer com a Boeing, ela sentiu bastante durante o dia, terminou no negativo, mas é aquela história, se eventualmente você tá posicionado, o único ponto de stop que tem aqui abaixo de R$19,75, eu sempre torço aí pra que essa confusão seja desfeita rapidamente, pra que ela possa aí voltar a subir também. E acho que é isso. Hoje é um dia que começa mesmo depois das 11h30 da manhã, a partir do payroll, mas é só o começo, né? Eu acho que a reunião do OPEP vai trazer ainda muita volatilidade pro mercado, mas eu espero aí que seja um dia, sim, de muita volatilidade, e que se puder, né, seja um dia de alta pra que a gente consiga finalizar a semana com bons swing trades, perfeito? Bom, agradeço aí por assistirem o vídeo, deixo pra todos um grande abraço, um excelente final de semana, espero encontrá-los na segunda-feira às 9h da manhã, ao vivo, tá, pra mais um Bom Dia Mercado. Um abraço e até lá.